Será que eu e a minha família inteira fomos errados? Tem uma pessoa na minha família que ela é simplesmente insuportável. Ninguém nunca suportou ela, primeiro por causa da mania de riqueza dela. Quando a gente frequentava a casa dela, ela tinha uma mania de riqueza, de querer mostrar as coisas que ela comprou, coisas caras, que a casa dela era melhor do que a casa de todo mundo. E outra que ela tem uma mania que tipo assim, só ela é a certa. Só ela é a certa, só ela sabe de tudo. Então quando tinha alguma reunião em família, alguma fertinha, ela tinha que pegar alguém pra Cristo, dar expor naquela pessoa, dar lição de moral e você acha que a pessoa podia falar alguma coisa? Não, tinha que aguentar. Calado, fala mal de Deus e todo mundo. Então com isso, é meio cruel de falar, mas a gente meio que foi isolando ela. Tipo assim, quando a gente fazia algum almocinho em família, a gente fazia escondido, a gente ficava assim, ai, não posta pra fulana não ver, pra gente não ter que chamar. Fertinha era a mesma coisa. Teve até uma época que um tio meu, ele se sentiu mal, ele falou assim, não, não é certo o que a gente tá fazendo, né? Querendo ou não, ela é da família, é o jeito dela, eu vou tentar conversar. Então esse tio meu, ele chamou ela pra conversar, falou assim, fulana, repensa as suas atitudes, você tá ficando sozinha porque ninguém suporta esse jeito seu, né, e tal, mas vocês acham que ela escutou calada? Ela falou assim que não tava nem aí. Ela falou assim que ninguém aguentava ela, porque ela é uma pessoa que fala a verdade, que fala a verdade na cara, e o resto da família é tudo um bando de falso, por isso que ninguém a tolerava a ela. Então acaba que meu tio lavou as mãos, e a gente foi meio que apagando ela da família. Até que em março do ano passado, a minha bisa faleceu, e a bisa ela não morava aqui, ela morava em outra cidade como o tio minha, uma cidade bem longe daqui. E nisso a gente ficou um avisa pro outro, avisa pro outro, avisa pro outro, vamos arrumar pra ir logo, porque a gente não queria perder o velório dela, a bisa era uma pessoa super querida, a gente sempre fazia questão de quando tinha oportunidade de ir pra lá se reunir na casa dela, mas ninguém lembrou de avisar essa pessoa, essa pessoa isolada da família. E aí a gente foi, chegou lá ninguém ficou mexendo o celular, sabe, a gente tava muito abalado, porque ela tava saudável apesar da idade, foi uma coisa que aconteceu assim do nada, então tipo, ninguém tava pensando em pegar em celular e nada. A gente só foi postado o falecimento da bisa, quando a gente tava aqui de volta na cidade, e ela já tinha sido enterrada. Uma prima minha postou, e eu compartilhei. E nisso essa pessoa viu. No que essa pessoa viu, imediatamente ela convocou uma reunião em família na casa dela. E todo mundo já ficou assustado, porque é uma coisa fora do comum, ela chamar família pra casa dela, e ninguém nem caiu a ficha, que era por causa do falecimento da bisa. Nem todo mundo foi, só que eu e mais uma meia dúzia fomos, e quando eu cheguei lá, que eu vi o jeito dela, eu confesso que eu já fiquei com dó, porque dava pra ver que ela tava arrasada, sabe, ela não tava com aquele ar de superioridade dela e tal. E aí ela começou a falar, falando assim que tudo bem, a gente fazer festinha escondido pra não chamar ela, tudo bem a gente fazer almoço, e não postar só pra não chamar ela. Agora, não avisado, o falecimento da avó dela, foi covardia, porque ela era apaixonada na avó dela, ela tinha o direito de se despedir, e a gente tirou o direito dela se despedir, e aí todo mundo começou a tentar se explicar, sabe, que a gente não lembrou de avisar ela e tal, só que quanto mais a gente falava, pior ficava, porque tipo assim, aqui todo mundo lembrou de avisar uns aos outros, e até lá na cidade que a bisa morava, lembraram de avisar a gente, e ninguém lembrou de avisar ela, então tipo assim, ficou uma coisa que não tinha explicação, e aí no final ela muito abalada, gente, ela realmente tava abalada, ela falou assim, olha, de hoje em diante, eu que tô me retirando da família, daqui pra frente, vocês apagam meu número, vocês me bloqueiam na rede social, porque eu não quero saber mais de nenhum de vocês, a reunião não durou 20 minutos, aquele clima mais pesado, a gente saiu de lá todo mundo conversando, sabe, se perguntando, se realmente todo mundo esqueceu, ou alguém lembrou e não quis falar, eu não sei, eu tiro por mim, gente, eu realmente não me lembrei, e é como eu falei, eu não sei se alguém se lembrou, e pensou, ah, e ela não merece saber, porque é uma chata isso aqui, vai dar piti lá, ou se pelo fato de tipo assim, a gente meio que ter apagado ela da família, a gente nunca lembrar de chamar ela pra nada, realmente, todo mundo esqueceu de avisar ela, eu não sei, o que vocês acham? Oi, oi, meus amores, tudo bem aí com vocês, eu espero que sim, com um bom dia também do meu galo, infelizmente, ou felizmente, aqui nessa terra, a gente colhe o que a gente planta, né, se é uma pessoa insuportável, se é uma pessoa que só maltrata, só humilha as pessoas, isso vai acontecer mesmo, pouco a pouco, ela vai acabar ficando sozinha, porque ninguém vai estar ali levando pedrada, e continuar em cima do outro, então, na minha humilde opinião, lembrando que, é somente a minha opinião, não é nenhuma verdade absoluta, eu acho que essa família, realmente, não se lembrou de avisar ela, pelo fato de que, eles já não chamavam ela pra nada, virou um hábito, meio que, tipo, ela meio que não existia na família, é a minha opinião, deixa aí a opinião de vocês, eu espero muito que você tenha gostado de mais interpretação de hoje, curte, comenta, compartilha, porque ajuda bastante o canal a crescer, e se você quiser me enviar a sua história, pra eu ler, analisar, e de repente ela aparece aqui, é no Instagram, eu sempre deixo aqui, é por lá que eu recebo, e eu aguardo a sua história, tá certo? É isso, beijão, fica com Deus, fica em paz, até os próximos, tchau, fui!